Olá, estamos de volta no nosso programa Júnior Campos Prado, hoje falando sobre um assunto bastante interessante, que é você ter em casa animais de estimação, principalmente os cuidados que a gente precisa ter. Com o veterinário Giovanni Araújo. Tudo bem, Giovanni? Vamos continuar? Vamos que vamos. Nosso primeiro bloco foi muito bom, tanto é que passou do tempo e a gente foi falando, então vamos continuar aqui falando. E é interessante que nesse intervalo deu para a gente ver algumas pessoas que estão assistindo através de Facebook e estão já fazendo algumas perguntas, alguns comentários. E eu queria agradecer o Antônio Carlos Sampaio Silveira, a Maria Geni, a Amanda Mobilon e também a Patrícia Prado. E aqui a Patrícia Prado, ela está fazendo uma pergunta, duas perguntas em relação à preocupação com o piso e no caso do gato, a preocupação também é para que não estrague muitas vezes as coisas, no caso do arranhar dele, né? Como que lidar com isso? Em relação ao piso, o grande desafio volta a ser os animais grandes, porque os animais pequenos, até pela própria gravidade, né? Eles acabam sofrendo menos com o peso, né? Então mesmo em piso liso, eles acabam se adaptando bem. E hoje no mercado também existe o que a gente chama de sapatinho invisível. Você espirra um esprezinho, que é hidratante no pé deles, né? E eles acabam ficando mais aderidos no chão, eles escorrem o mesmo. Às vezes aquela casa que é muito lisinha, né? Eles acabam se adaptando melhor ao piso liso. Mas o pequenininho, no geral, ele se adapta bem e acaba tendo maiores complicações. Mas aí vem as raças, principalmente os gigantes. Eles têm muitos problemas articulares, entre eles a displasia. E os pisos lisos acabam judiando bastante deles, né? Então, o tutor de animais grandes, ele tem que ter alguns cuidados. Primeiro, ver se esse animal tem problema articular já desde filhote. Porque se ele tiver, o manejo do exercício das pernas, de manter a perna sempre enrijecida e o piso mais áspero seria muito importante. Ali, mais que são saudáveis, dá pra ser um pouco mais flexível, não precisaria ficar com tanta nóia, né? Assim, em relação a isso. Só que, os que são doentes, o piso influencia muito ao longo do desenvolvimento. O animal que tem dor articular e que ele não... Ou que ele sabe que ele vai escorregar e que vai sentir dor, ele tende a não se movimentar mais. Ele fica mais tempo deitado. Como ele fica mais tempo deitado, ele atrofia mais as perninhas dele ainda. Aí ele fica com mais dificuldade de levantar ainda e vira uma bola de neve. Então, os canis, principalmente, né? Os canis, eles têm que ser de piso mais áspero. Às vezes a pessoa acaba por higiene, né? Colocando o piso mais... Sim. Mais... Escorregadinho. Até porque, assim, por exemplo, no hospital, né? No hospital, a gente é obrigado a colocar piso bem lisinho. Sim. Por causa da higiene, da limpeza. Mas no canil, se você consiga lidar com a situação, você consegue colocar um piso mais áspero, de pedra, né? E aí, para o animal ter mais conforto. Então, o piso em raças gigantes, ele importa, sim. E se o tutor também deve observar se o animal dele é doente. Porque se for doente, ele entra nessa bola de neve que eu falei para vocês. Quanto menos dor ele tem, menos ele se movimenta. Quanto menos ele se movimenta, mais dificuldade de levantar ele vai ter. Então, o piso é bem importante nesse sentido. E tem também, eu lembrei agora, assim, só para complementar, o fato da temperatura, né? Às vezes a gente vê aquele calor imenso. Algumas pessoas vão passear no asfalto, né? E as patinhas são sensíveis também à temperatura. São, são. Eu também comparo ao pé dos nossos bisavós e os nossos, né? Assim, eles não sentiam muito, eles se adaptavam bem mais, né? Porque eles eram mais resistentes, né? A gente que usa só sapato, fica aquele pezinho sensível, né? Não consegue nem andar. Se o terreno é meio irregular. O cão, ele realmente tem o pé mais resistente que o humano. Não dá para você fazer essa comparação direta, até porque ele anda constantemente descalço, né? Então, assim, o pé dele é mais exposto a interpéries, né? A situações do ambiente, ele acaba ficando mais resistente que o nosso pé. É, mas ainda existem aquelas pessoas que cuidam em apartamento, é só piso liso. E vocês pegam aqueles animais de pequeno porte, principalmente, que você passa a mão no coxinho deles, é aquela pele fofinha, lisinha, né? Esses animais, a pessoa tem que tomar muito cuidado ao sair, por exemplo, no piso quente de sol. Esses animais, eles facilmente queimam as patas e sofrem. Eles não vão conseguir te avisar, eles vão querer ficar pulando. E você não vai conseguir entender o que está acontecendo. E na hora que você vai ver, descolou todos os pés em dele. Você vai dizer, Giovanni, isso é comum? É, tá? Infelizmente, é. Às vezes, a pessoa não se atenta ao piso quente, sai com o cachorro, depois aparece descolando os coxinhos da pata dele por queimadura. Isso acontece, sim. Principalmente, como você falou, aqueles animais que muitas vezes estão em apartamento, né? Aqueles que estão em casa, normalmente tem o quintal, tem, né? Então, ele vai calejando. É, mais ou menos isso. Então, você pega um pastor alemão que vive numa pedra, num cimento, né? Você vai ver que a adaptação, o encobo dele sobre o piso áspero vai ser bem menos, né? Só que sobre o piso quente. Entretanto, ele vai sentir, né? Então, assim, é totalmente contraindicado sair a sol a pino num terreno que foi exposto, num chão, com um cachorro com as patas desprotegidas. A não ser se ele tiver a possibilidade de fuga, né? Se ele vê que tá quente, ele consegue fugir pra um lugar que esteja protegido. Porque se ele tá na sua coleira, você deixa ele fritando, você fica maltratando ele, né? Então, assim, agora, por isso que a pessoa tem que ter esse bom senso. Cuidado, sim, com o piso quente, que ele pode causar sofrimento, sim, no animal, tá? Vamos falar um pouco de gato? Vamos falar de gato. Então, o que a gente tinha falado aí, que já houve essa pergunta a respeito, né? Quem gosta de arranhar, como é que é isso? O gato é um ser diferente, né? É o animal do futuro, ele tá substituindo o cachorro. No Brasil, tem-se uma cultura pra não se gostar de gato, né? Desde pequeno, nossa geração cantava aquela música, né? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, né? Fica assim, parecia uma coisa mais natural do mundo, sei lá, queria matar um gato, né? Então, assim, era uma coisa que hoje em dia não tem sentido algum, né? As novas gerações acham um absurdo você cantar uma música dessa, né? Só que pra gente era a coisa mais normal do mundo. Então, a gente foi criado pra não gostar de gato. E aí, a nossa cultura é essa. E é por isso, provavelmente, que o Brasil ainda não houve a substituição do cachorro pelo gato. É muito provavelmente por isso. Os últimos estudos de mercado mostravam que há uns dois, três anos atrás já ocorreria essa substituição. Mas até agora, nenhum outro especialista consegue dizer quando vai acontecer. Porque ainda não se sabe. Será que é porque talvez o gato se adapte melhor à residência, né? Ao indoor? A substituição é justamente por causa disso, né? A pessoa que quer ter um cachorro, ela tem que passear com ele. Tem que passear. Ah, mas eu não consigo. Então, não era pra ser pegado o cachorro. Perfeito. Porque assim, o cachorro, ele necessita disso. Faz parte da qualidade de vida dele. O gato já não? O gato não. O gato, ele pode ficar indoor de boa e tranquilo. Inclusive, deixar o gato sair pra rua é errado, né? O gato, ele é um animal que tem que viver dentro de casa. Ele é um animal territorialista, que se adapta àquele ambiente e cria aquele ambiente como sendo dele. E ele não, às vezes, por exemplo, uma casa, não digo um quarto, né? Mas uma casa de porte, mesmo um porte pequeno, mas já que seja uma considerada casa, uma casa grande, e muitas vezes pro gato não faz muita diferença estar dentro de uma ou de outra. Sim. Porque ele vai se adaptar àquele espaço que tá ali. Sim. Aí, aí, resta ao tutor criar um espaço confortável pra ele e que crie coisas na cabecinha dele. Porque assim, às vezes a gente esquece que os animais também pensam em raciocínio. Então, assim, deixar um animal, um cachorro, um gato, sem estímulo algum, ele fica realmente entediado. Sim. E esse tédio não dá... é ruim estar entediado, né? Sim. Não é um sentimento bom, né? Não é uma sensação boa. Sim. Então, assim, você tem que sempre criar no gato e cachorro situações pra que fuja do tédio. O do cachorro, uma das principais é o andar, é o caminhar. Só que você pode ter brinquedo, pode ter tudo. Sim. O gato também. Existem brinquedos de caça, ratinhos, coisas de pendurar na porta. E existem, né, como o objetivo que a gente tá falando aqui, as adaptações estruturais, tá? Que acontecem na casa. Não sei se depois vocês vão expor aí, né, as imagens do... Isso, olha lá. Aí mostra bem o gato, como você falou, como ele se adapta ao ambiente. Ele gosta de ter sempre uma visão do ambiente e principalmente de cima, né? Isso. Então, ele tem essa necessidade de... Vocês podem observar que são estruturas que fazem com que o animal raciocine, pense pra que lado ele vai, onde ele vai, ele consegue mudar de lugar. Claro que são estímulos leves, mas já são estímulos. Sim. É melhor que nada, né? Já são coisas que eles conseguem aprontar, pular, ativar os músculos, as articulações. E ele é um felino e, vamos dizer, tem alguma característica, assim, de caçador, assim. Por isso que ele fica no alto, de observar, de dominar. Na verdade, os grandes caçadores, eles tendem a não ficar no alto, né? Ah. Então, é que o felino ali é um carnívoro restrito, ele é um caçador nato, ele é um... Ele é muito mais eficiente, na verdade, a gente que estuda biologia, né? A gente sabe que o gato, ele é a obra-prima de Deus, né? Porque, assim, nenhum ser chega perto da capacidade física de um felino. Ah. Qual que é o bicho mais rápido que tem? É um felino. Ah. É, qual que é o único que sobrevive a grandes quedas? É um felino. Sim. Qual que é um... Em sete vidas. É. Essa ideia de sete vidas, tem algumas lendas que justificam também, que não vem ao caso contar agora, né? Mas ela também está vinculada ao fato da resistência corpórea do gato. O gato mesmo, até o próprio fígado dele, é todo adaptado para movimento. Então, por exemplo, sobre o impacto, a chance de rompimento é menor que o do cachorro. Sim. Então, assim, às vezes você pega aqueles gatos que o carro passou em cima e ele chega lá, vivo, né? É. Porque ele tem essa flexibilidade de conseguir... Ele pula, né? Ele atinge alturas, distâncias, né? Ele consegue fazer saltos. Por exemplo, imagine proporcionalmente a gente sendo um gato pulando um muro. Vê a altura proporcional na qual o gato pula e se a gente conseguiria chegar à metade disso. Sim. Então, assim, a capacidade física do gato é realmente incomparável, né? É um impulso, né? Tem uma força. Inclusive, gatos têm, às vezes, algumas manias, né? Por exemplo, existe a síndrome do gato do paraquedista, que é em grandes cidades onde tem muito prédio e os gatos, às vezes, têm hábito de pular pela janela do prédio. Não se sabe exatamente por que eles fazem isso. Mas até mesmo de alturas insuportáveis, que eles chegam a... Absurdos. Até alturas absorvidas. Algumas... Como não se sabe exatamente o motivo, existem teorias. Que, por exemplo, teorias de que o animal viu um pássaro e pulou. Entendeu? Existem essas teorias. Mas é legal que, assim, até o segundo ou terceiro andar, o animal que cai do segundo ou terceiro andar, depende do tamanho do prédio, ele se machuca mais do que quem cai do quarto, quinto ou sexto. Depende do tamanho do prédio. da altura dos inícios dos primeiros apartamentos. Por que isso? Porque quando ele cai do segundo, por exemplo, ele não tem tempo de adaptação. Ah. Para dar o impacto no chão. Quando ele cai do quarto, por exemplo, a hora que ele cai, ele consegue planar e preparar toda a musculatura e a articulação para que ele bater no chão e ele parar o impacto. Então, a coisa mais comum que tem, assim, é os animais que pulam de lugares altos, chegar sem alteração nenhuma. quando é dessas alturas que são mortais para qualquer tipo de espécie, eles acabam sobrevivendo porque eles têm essa capacidade de se adaptar a essa queda dessa altura. E a Patrícia havia falado dos arranhadores, né? Arranhadores. O gato é uma das coisas que as pessoas mais brigam em casa, é o fato de ele estragar todos os mobs, né? Todas as coisas que tem na casa. E o que que acontece? A pessoa vai lá e compra um arranhador, inclusive tem diversos tipos de arranhadores, tem arranhadores enormes, assim, que também estimulam o cérebro do gato para ele ficar fuçando lá no meio. Eu nem sei se apareceu algum arranhador ali, mas acho que apareceu algumas estruturas de parede com o arranhador no meio. Mas existem arranhadores que são... O arranhador é enorme, né? As imagens, né? E aí o que acontece? A pessoa vai lá e compra o arranhador, vai lá e coloca na lavanderia para o gato ir lá arranhar. Só que ela não entende o porquê que o gato arranha. O gato arranha porque ele quer falar para as pessoas que estão ali, ó. Eu moro aqui, viu? Eu estou aqui. E o que acontece? Ele não vai arranhar na lavanderia porque ninguém vai lá. O gato vai arranhar onde? No sofá da sala quando você abre a porta, né? A hora que você abre a porta, você vê aquele sofazão, ele vai arranhar lá. Nessa imagem, embaixo ali é um arranhador? É um arranhador, embaixo é um arranhador. É, ele está ali em cima e depois tem um arranhador. Você pode observar que foi legal quem fez esse projeto, né? Preçou bastante atenção que o arranhador ficou num lugar evidente. Sim. Quem entrar na sala, o arranhador está visível. E é interessante que a gente que está construindo e fazendo os projetos, a gente tem até, na verdade, essa preocupação. Eu tenho um arquiteto que trabalha com a gente, o Hermes, que está se especializando em obras com pessoas que têm animais de imação e que realmente você tem um sofá que tem um tecido, vamos dizer, que é vulnerável a essa situação de arranhamento e tem um arranhador. E o gato vai no arranhador e não vai no sofá. Interessante isso. Isso, porque assim, o que acontece? Ele vai optar pelo arranhador, porque o arranhador é até mais gostoso de arranhar. Só que as pessoas têm que ver o arranhador. Tem que estar bem... Se não perder o objetivo dele. É, a exposição. Porque ele vai te chamar a atenção com aquilo. Ele quer falar, eu estou aqui. Não adianta colocar escondidinho que ele não vai lá. Ele até arranha, mas ele vai continuar arranhando o sofá para poder marcar que ele está aí. Às vezes tem gato que já perdeu muitos instintos e arranha em qualquer lugar, né? Mas normalmente o gato que ele quer realmente marcar o ambiente, ele vai marcar onde você entra. Se for nessa imagem mesmo, ele vai pegar o encosto daquele sofá ali, ó. Que vai onde as pessoas vão ver, tá? Agora, se tem um arranhador ali do lado, ele opta por arranhar o arranhador. E existem também o que a gente chama que é a maconha do gato, né? O catnip, que são algumas ervas que você pode passar ali, né? Que estimula ele a dar preferência ao arranhador do que aos móveis, né? Então dá para fazer isso também. Existe também o ferormônio que coloca no ambiente para o gato ficar mais relaxado. E isso hoje em dia tem bastante opções assim, que são legais. É interessante também a gente ver que às vezes tem alguma mesa com até mesmo cristais, né? Mas o fato dele gostar de ir para o lugar mais alto, se tiver essas prateleiras, vamos chamar assim, esses locais, ele não vai em cima da mesa, ele vai buscar o lugar mais alto. E assim, eu até esqueci de falar a hora que você estava comentando. O gato sempre vai optar para o lugar mais alto, que ele consegue observar tudo. Sim. Na verdade é para ele ter segurança. É uma visão panorâmica. Isso dá segurança para ele, porque ele tem a visão panorâmica do que está. Então geralmente você vê uma sala, ele vai ficar onde ele consegue ver tudo. E se ele conseguir ver tudo e não ser visto direito, é melhor ainda para ele, que ele prefere. Então se você colocar tipo, vocês viram lá no desenho, aqueles degrauzinhos, depois tem uma caixinha. Quando ele estiver dormindo, ele vai querer ficar na caixinha. Dentro da caixinha e com a visão total. Se você escutar um barulhinho, ele vê tudo. Entendi. Mas ele fica lá. Muito bom. Terminamos aqui o nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente vai voltar. Aproveitem, façam perguntas, né? Quem está assistindo pelo Facebook e é aqui que o nosso doutor Giovanni Araújo vai poder responder. Aqui está chegando mais perguntas, mas a gente vai responder depois do intervalo. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.